Está no ar mais um TocaCast Você é de tanta felicidade que eu esteja participando aqui Ai, se segura Você é algo que estou me sentindo É isso mesmo Eu estou aqui com três mulheres magníficas Para falar sobre conteúdo erótico em audiolivro Olha isso Então a primeira convidada aí Se apresenta uma de vocês aí, por favor Pode ser eu mesma, Marina Tudo bom? Prazer Muito prazer Marina, Marina, Marina Fala aí, Marina O que é que você nos contribuiu aqui Com a sua presença dentro do TocaLivros Dentro do aplicativo da TocaLivros Muito bem Eu sou a escritora e narradora do livro O Manual Mínimo do Casal Swing Que foi produzido por vocês aqui pela TocaLivros Eu fiquei muito feliz de realizar esse trabalho Ai, que mais? Pode ser, mas daqui a pouco a gente vai ouvir mais sobre a Marina Estou toda arrepiada aqui Estou muito emocionante Que voz, uau Uau, Marina Essas meninas, viu? Então mais uma aí Fala mais uma aí, uma pessoa pra gente Sou Vivi Viviane Viello Eu narrei Noiva Irresistível De Cristina Loren Daquela série dos irresistíveis Irresistível Tudo irresistível E muito prazer Porque aqui é muito conveniente Nessa hora, neste caso Falar com prazer Então, já que é conveniente Muito prazer, galera Ai, gente Continuando essa sessão prazerosa De apresentação Eu sou a Zezza Mota Uau Da série Irresistíveis também Fiz o Playboy Irresistível Ai, que voz, Zezza Meu Deus Aqui do teu lado Toda arrepiada Gente, a gente segura Gente, se você tá Se você tá pensando aí Que esse Esse Singelo apresentador Que o Vus fala Está aqui Oriçado Cludado na parede Pode estar enganado Como não há vídeo Eu só posso dizer Que eu estou morrendo Eu estou com vergonha Estou vermelho O que é que eu posso dizer Mas assim Pra completar Eu só queria acrescentar Umas coisas A Marina realmente É escritora do próprio título É narradora do próprio título Ela tem um blog Super bacana Que se chama Marina e Márcio Me corrija aí, Marina É isso mesmo Marinaemárcio.com Narra as nossas histórias Minha e do meu marido Dentro do universo do swing Nós somos casados Ao que Já vai fazer uns 20 anos E faz uns 10 anos Que a gente resolveu Conhecer esse universo paralelo E a gente achou muito legal E descobriu que tem muita coisa Que o pessoal não te conta E aí a gente resolveu contar Pois é, é isso aí Uau Achou a chave do sucesso Vai ficar casada por mais 100 anos Ou casal feliz Essa é a ideia E o mais interessante também Que é assim A gente vai falar agora Da Vivi e da Zez Que elas são duas narradoras profissionais Ou seja Elas estão aqui Não só narrando livros eróticos Mas elas estão narrando Outros conteúdos de audiolivros Pela Toca Livros A Zez Por exemplo A Zez Tem quilômetros rodados Aqui de audiolivros Não me chama de rodadinha Não Zez Só me lembra aí Zez Você leu Depois de Auschwitz Depois de Auschwitz Da Eva Schloss Isso Teve aquele Da Foca O Poeta e a Foca Da Nanette Nanette Neves Isso A primeira entrevista Do Carlos do Monte Andrade A primeira Que ele concedeu Depois de muitos anos Isso Aí teve aquele O Homem Ideal Não é isso? Isso O Homem Ideal Que é um livro psicografado Pelo Divaldo Franco Pelo médio Divaldo Franco Bem bacana Bem bacana Então E você fez outras participações Eu me lembro de outros textos Que você só deu voz Como Depressão Sinal de Esperança Ah é Teve umas participações Meio de depoimento Tudo Cara Essa experiência De audiolivro É muito interessante É muito interessante A gente Ler o livro Contar a história É como se a gente Estivesse vivendo Aquilo que a gente Está contando É divertido É emocionante É dramático É tudo A gente Vive o que está narrando É bem bacana E a Vivi E a Vivi também Está aí partindo Para um segundo livro Que se chama Pitch Que é uma É um material didático Para apresentação pessoal Para apresentação empresarial É um termo novo É um termo novo agora Da atualidade Pitch Que vem daquele Elevator Pitch E bom Eu estou com a quilometragem Mais novinha Em Clayton Eu então Eu estou no segundo Pitch Está no segundo Eu também estou adorando É estou Isso que a Zaza falou A gente vive ali Estou curtindo muito Esse universo novo Para mim E emocionante Que bacana A gente está muito feliz também São duas grandes narradoras Vocês vão poder aí Apreciar a voz delas Principalmente no tema de hoje Que é Áudio Livro Erótico Já pensou escutar um livro erótico? Deslizei minha mão Sobre a pulsação em seu pescoço Segui para o meio dos seios E desci até a barriga Sentindo sua nova ereção Contra a minha cintura Com as duas mãos Eu continuei me tocando Ela começou devagar Com longas chupadas E pequenas lambidas provocantes Me olhando de um modo sombrio Ele abriu a boca Chupando meu lábio inferior Minha língua Um calor subiu em minha barriga Não demorou cinco segundos E senti a mão de alguém Subindo pela minha perna Chegando até a calcinha Rapidinho colocou de lado O pedaço de pano Que protegia minhas partes íntimas E pôs o dedo dentro de mim Baixe agora O aplicativo no seu celular E escute toda a coleção erótica Apertei sua bunda Sentindo os músculos se contraindo Ela se ajeitou E deixou meus dedos tomarem o quadrado Eu soltei um gemido E agarrei sua camiseta Quando eu senti Um orgasmo iminente Que subia por minhas costas Até explodir no meu peito Enfiei três dedos E fiquei olhando Enquanto sua cabeça caía pra mim Seus dedos pressionavam com força Minha cintura Enquanto ele estocava uma Duas vezes Gemendo em meu pescoço Até finalmente gozar também Toca pra mim Toca pra mim Toca pra mim Ah, delícia O livro erótico Ele não é privilégio Do século XX e do XXI Ele sempre esteve Né? É Você tem aí livros Como 120 dias de Sodoma Ou a escola da libertinagem Do Marquês de Sade O que deu nome pro sadismo E vai lá pro século o que mesmo? Marquês de Sade Se não me engano Ele é século A gente tá falando de 1800 Século XIX Porque ele é Ela é da época do Napoleão É, então Então século XIX Mas antes dele Mas tem antes dele Muitos outros Tem, o Mil e Uma Noites Tem O Mil e Uma Noites Antes que todo mundo ache Que é apenas contos Pra falar da vida do Aladdin Não, são contos eróticos Bom, afinal de contas Foram Mil e Uma Noites Não é brinquedo não Haja história, cara Pra menina ficar viva lá Viva, viva Na milésima primeira Até convencer o tal do cara Que ela merecia continuar viva O próprio Kama Sutra também Opa, esse bota De antiguidade também Ah, mas tem livros mais Tem Vênus das Peles De 1870 Se não me engano É de Duan Agora não me lembro exatamente os nomes Mas aí a gente tem livros mais polêmicos Como Lolita Do Vladimir Napokov Sim E entender O elogio da madraça Do Mário Vargas Lhosa E várias Ou vários outros O Tropo de Câncer Do Henry Miller Então não fala do Tropo de Câncer Que é um livro Maluquinho Menino, mas você tá inteirado É, o cara Não tá sabendo de ler A leitura do cara Tá logo Profunda Porque eu nem falei De mulheres Do Charles Bukowski É E eu tenho um livro Que eu preciso citar Que é um livro muito Que o nosso compositor da casa Que é Adora Que é Como que é o nome Juscelino Me lembra Em Memórias Das Minhas Putas Tristes Né É o Gabo É o Gabo É do Gabo Gabriel Garcia Marques Isso E na realidade O erotismo E a literatura Sempre andaram Lado a lado Né Então eu tô muito O livro de ó Alguém já leu o livro de ó Não, esse não Ainda não É o Trajetos Da vida sexual De uma mulher Em suas diferentes facetas Ela é entregue Naturalmente Pelo marido Pra ser Uma devassa sexual Uau É Ela tem o seu aprendizado Sua primeira Ela foi desenhada Pelo Pelo um quadrinho Do Grepax Que é um grande Artista italiano Sei que do Grepax É Da Valentina Da Valentina Falando em história Em quadrinho também Erótica Da Valentina A Valentina Então aí O momento erótico Invadindo todas as áreas Né Desde as composições Dos quadros Na realidade Assim O Kama Sutra Né O Kama Sutra É um livro antigo erótico Antiguíssimo Né Cara Sei lá de quando Sei lá de quando mesmo Falei no Kama Sutra Mais ou menos É Tô aqui Desde que você falou Tô aqui pensando Mas é muito É muito antigo Muito Muito Cadê Jussa Pesquisa pra gente Já Quando nasceu Kama Sutra É E também Livros eróticos Que mexem com O famoso Inconsciente Do desejo Né A gente tá falando aí Do dramaturgo Nelson Rodrigues Né Que todo mundo acha Que vai abrir Vai abrir o livro dele Os contos dele Ou exatamente As peças teatrais Que são mais famosas Vai ver um grande manual Sobre Sexo Mas a gente não tá falando De sexo A gente tá falando De desejos E desejos reprimidos Nosso anjo pornográfico Nosso anjo pornográfico E outra vez Falado De uma pessoa Que leva o sexo Ao extremo Que é o O escritor japonês Mishima, né Você pega lá Confissões de uma máscara Né Esse eu não conheço Esse eu não conheço Também não Falando Falando Que ele sabe Que erótica É conflito Meu amigo Brinquendo Só pra vocês terem uma ideia Se eu não me engano Acho que é A Casa de Chá Faz tempo que eu não li A Casa de Chá É a história de um cara Que se entrega Pra uma moça Que é Que empresta dinheiro Como é que se chama Essas pessoas Que emprestam dinheiro Uma geota É uma geota Meio mafiosa Japonesa E pela dívida da mãe Ele é obrigado A ceder o corpo Pra ela E ela Que é muito mais velha Que ele Tenta Vive uma aventura sexual Até o momento Que ela Que ela admira Tanto aquela pele Que vai Destrinchando Ou seja Cortando pedaços dele Primeiro cicatriz Com cicatriz Depois vai além Porque é o extremo Desse desejo Dessa vontade De ter uma pele Que nunca envelheça É muito louco É muito louco Muito louco E pra finalizar A gente tem um livro Um filme muito bacana Quem quiser saber Sobre esses desejos Mais malucos Que é O Ah e esse vai ser O livro de cabeceira O livro de cabeceira Do Peter Granoway É Esse filme me chocou Porque tem o Ian McKellen Olha aqui Jussa Desculpa te interromper Jussa Kama Sutra Data indefinida Mas provavelmente Século 4 Uau Muito bem Esse povo era safadinho A nossa sexualidade Vem de antes de Cristo Cara Então só pra fechar aqui Os títulos O Peter Granoway Ele fez esse livro Ele fez vários Tem o O ladrão A mulher E seu amante Tem uma versão Do tempestade Do William Shakespeare Mas esse filme Que é o livro de cabeceira Tem o Eu não sei falar o nome dele É o Ian McGregory Ian McGregory Isso E ele é um filme Que eu falava assim Nossa Eu tinha uma grande admiração Esse cara é lindo Esse cara é um puta De um ator Ele canta Deve ter pau pequeno E nesse filme Na medida que você prestou atenção Eu prestei atenção Nesse filme Ele Eu preciso dizer Que ele é O ser perfeito Da natureza Ele aparece lá no E como o próprio Gil fala Eu que percebo os mínimos detalhes Olhei um grande detalhe E amostro Então tá E pra isso A gente também trouxe aqui Pro Toca Livros Áudio Livros Erótico Ou seja Narrações De títulos Que fala de erotismo Eu quero falar rapidamente Na realidade rapidamente não Quero falar com profundidade Sobre os títulos Da Christine Lauren Os irresistíveis É É Christine Ou Cristina Então eu falei Cristina Mas eu tô meio Com A memória não tá ajudando Aqui agora Cadê o nosso amigo Google Pra ajudar É Juscelino 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 Google Cristina ou Cristine Eu acho que é Cristina Eu acho também que é Cristina Porque a gente também ficou na dúvida Serão duas Ou uma única pessoa Com nome composto Né Mas são duas E Cristina e Lauren Só que era Cristina É É Cristina Chegou aqui o nosso Juscelino É o nosso Juscelino Google É Cristina Lauren Isso São duas pessoas São duas mulheres Duas pessoas Safadinhas Safadinhas Que criaram esse pseudônimo E criaram a série Irresistível Aqui dentro da Tocalipse Além do Playboy E da Noiva Irresistível A gente tem Como que é o nome? Tem o Selvagem Irresistível É um cretino É um cretino É um cretino Não Tem o cretino A cretina A noiva A noiva E o Selvagem Irresistível Tem Selvagem? Tem também E o Playboy Irresistível Vamos narrar o Selvagem? Opa A gente pode fazer as várias vozes Já foi narrado Já foi narrado Ah tá Que... É, já foi narrado Já foram narrados esses três O cretino e o cretino E é muito legal Porque a cretina O cretino foi narrado pelo Paulo Se eu não me engano E a cretina foi narrado pela Idalina Ou vice-versa Não, Neinha Pela Neinha Gonçalves ou vice-versa Agora eu não vou lembrar São títulos bem legais Porque essa história Conta sobre a visão de cada um Quando conhecer uma grande paixão E vai dar de cara Com a noiva irresistível Porque eles vão casar Conta pra gente aí Mas antes vem o Playboy Não é? Antes da noiva Não, eu acho que o Playboy é o último Porque eles já estão casados Eles já estão? Ah, então Então vem a noiva Olha aí Quanta gente cretina Quanta gente resistível Quanta gente irresistível Quanta gente irresistível Todos querendo ser Selvagem Vindos, maravilhosos Podia montar um grupo de swing Aí nos irresistíveis Se você quiser escrever um desse São três casais amigos Mas é uma suruba legal Nossa, perfeito É Grupo Os irresistíveis Fala da noiva Conta da noiva pra gente A noiva Bom, esse casal Eles fizeram meio que um pacto Uma coisa meio Digamos Como eles estão ali Naquele começo de vida Conjugal Então Só que eles estão no auge Da paixão Estão ali se pegando O tempo todo E aí rola aquela coisa Aquele pacto De Me ajuda aí Cleiton Qual é a palavra? De Not sexo É uma abstinência Isso, abstinência Not sexo até o casamento Isso Note E aí vai O que será que acontece Com tanto fogo E sem poder Imagina Loucuras Mas aí a abstinência total Dos dois E também fora Nada Nada Claro Nada Fora Mas assim Contra a vontade Dela Principalmente Entendeu? É ele mais que faz um joguinho Ali e tal Uau Super excitante Na verdade Sulta né E aí tem toda Todas as interferências Familiares De amigos Todo mundo que Acaba Assim Atrapalhando Um pouquinho Disso tudo Porque eles Querem Mas ele É uma confusão Vamos falar Uma confusão É porque esse grupo De amigos Eles Eles se interferem Eles estão no No playboy No playboy também Não é? Então você já sabe Eles se interferem Ajudam Atrapalham Ou incentiva Ou tudo É Aquela loucura Todo mundo querendo um Viver a coisa do outro ali Ou então fazer o outro Meio que Se ferrar E é um jogo de erotismo né Eles ficam Ambos se insinuando Constantemente Pra ver quem vai Redar o pé primeiro Ah certeza Fica aquele joguinho E ela fica se insinuando E aí ele fica Bancando o Durão Mas ele também Tá ali já Durão Nossa Durão Desculpa Eu não quero existir Mas foi Irresistível Conveniente Não pode perder a perrada Não Mas É É assim Foi Apesar dessa confusão Toda né E dessa Irresistibilidade Eu acho que Também tem um pouquinho De humor Eu me ajoelhei Sobre ele E sorri Ao ouvir Seu pequeno Grunhido De frustração Mas então Virei meu corpo Para poder Prender seu rosto Entre as minhas pernas Ao mesmo tempo Em que tomava Seu pau Com minha boca Ele estendeu Os braços Com avidez Agarrando minha cintura E me puxando Com força Meus olhos Se fecharam Com o primeiro Toque quente De sua língua Deslizando Em meu sexo Seguido da sucção De seus lábios Rapidamente Me perdi Na vibração De seus gemidos Nas palavras Abafadas Nas brincadeiras Com os dentes Antes da sucção Voltar mais desesperada Debaixo de mim Ele impulsionava O corpo Para cima E eu Dão nome Para os órgãos genitais Sobrenome Isso Apelido Dão tudo Movimentos 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 Posições Isso Descrevendo Descrevendo É E apesar disso É uma história No fundo Todos são uma história De paixão É De amor mesmo De encontro Algo que Vai bater mais forte No coração Do que nas partes baixas É Começa num lugar E termina no outro São caminhos Aliás Começa na rua E termina no banheiro São caminhos São as fases da vida Que bacana E daí a gente passa Para o playboy O playboy É engraçado Porque então São esses amigos Depois do casamento Porque são Na verdade São três amigos Homens Que juntam Com duas Começa duas Tem o terceiro Que permanece solteirão Que daí ele É o playboy Irresistível Porque só sobrou ele Solteiro Os outros dois Estão casados Estão felizes Transando O nome dele O nome dele Qual era Qual era A gente tem nome Você lembra Clayton Não, vocês narraram Há muito tempo É Curse Christian É Christian Christian Não Or something É, eu não lembro Porque assim Faz tempo que vocês narraram Faz tempo que eu vi Faz muito tempo Eu não dei essa retomada Hoje Antes da gente vir aqui Se a Vivi faz um ano Que ela narrou Você, Zezan Sabiamente Faz um ano e meio Pode ser É, mas é um livro atual Podem, gente Podem baixar e ouvir É, não, é bacana Porque inclusive assim É isso Um vai complementando o outro Eu não sei se o playboy É o último Mas tem essa coisa Que os dois Não Os outros dois amigos Já estão com as suas parceiras Ele fica lá De herói da resistência Solteirão E aí aparece essa menina Que é Amiga Não, que é irmã De um amigo desse cara E aí esse irmão Pede pra esse cara Fala assim Cara, minha irmã Tá muito careta Tá trabalhando demais É, só pensar em trabalho 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 Ela é uma nerd, né Ela é uma nerd Ela é super inteligente Que é a Chloe Não é Por isso é que eu acho Que o playboy Não era o último Não, não é a Chloe Não é a Chloe Ah, então não é a Chloe Não é a Chloe A Chloe A história da Chloe Isso, a Chloe A Chloe é a noiva A história da Chloe A história da Chloe Com o marido dela É o outro É o outro Então esse marido da Chloe Não é o mesmo Não é o cara do playboy Não Não, mas ele é amigo O que acontece O que acontece É que o playboy É o fim do casamento Acabou o casamento Começa a história do playboy É, da do playboy É a Hannah Ah, não A Hannah é uma amiga Então ela A história do playboy é a Hannah Então ela Mas é porque tem o irmão dela Que é também meio amigo Entendeu? E aí nesse Esse irmão Chega pra esse playboy E fala Cara, a minha irmã Precisa ficar descolada Entendi Então você topa Levar ela pras baladas Fazer ela ser uma pessoa Um pouquinho mais Livre, leve e solta Pensar menos em trabalho E mais em curtir a vida E ele fala pra ela Ela topa E eles começam Meio que nessa missão Numa corridinha Num parque Não sei o que Só que aí Meu, bate tesão Nos dois imediatamente Mas começa aquele jogo Quero, não quero Posso, não posso Resisto, não resisto Irresistível Will Summer Will Summer É o Will Summer É E tem uma coisa né Zezza Que é engraçada Que assim Eles acabam transando Mas eles acabam Não assumindo o compromisso É, porque então A história é essa Ela vai curtir a vida Então ele abriu Pra ela curtir a vida Relacionamento aberto Relacionamento aberto Só que aí eles vão indo Vão indo Vão indo E no fim das contas Não aguentam E terminam juntos Mas claro Tem todas aquelas reviravoltas Relação Não relação Leva pra família Os amigos que interferem Querem que ele se comprometa Com alguém E ela Que ela também Olhe mais pra ele E não fique nessa coisa De se abrir pra vida Ai, ai Que engraçado Então porque agora Eu tô vendo Essa ligação toda Que esses amigos Hannah e Will São um casal De amigos Da Chloe E do Do parceiro Ali do noivo É Toda essa ligação E tem umas cenas Que eu quero Calcar aqui Calcar Seria um termo Bem engraçado Mas é esse Termo que eu quero usar Que Quando descreve O playboy Porque o O legal do noivo É você ouvir o cretino E a cretina Pra chegar no noivo Que é uma história Bem interessante Mas o playboy Descreve essa nerd Pela gostosura dela Ou seja Ela vai Ela vai correr Porque o cara corre E tal E ela vai também Correr com ele Fazer um atletismo Toda desastrada E ela vai Sem sutiã E o cara não consegue Parar de olhar Para os seios Fartos De fulana Que balangandeiam Pelo seu trajeto Isso é O Cleiton Criando Não é o livro Já imaginei Que tava no texto Imagina O nordestino Aqui que eu sou cearese Falando E as americanas Colocando um termo Nordestino Balangandeiam Balangandeiam Mas é isso Eu lembro disso E outro É essa coisa De repente De tá virando Compromisso Eles estão Num momento Que eles não conseguem Se desgrudar Porque é o momento Que ele tira A camisinha Ah é Tem isso Porque Aliás Uma coisa até interessante Nesses livros Porque as relações A hora de acontecer Não é que acontece Uma coisa assim Insana Vamos lá E trans E fica todo mundo feliz Não Tem a pauta Da camisinha Tem É muito legal isso Porque são A gente tá falando De gente madura A gente tá falando De um Tem a pauta Da camisinha E neste caso Neste livro Existe um momento Que ela fala pra ele Não usar E quando ele se sente Ai gente Dentro dela Sem a camisinha Literalmente Fudeu Porque Pintou paixão Porque foi uma sensação Que ele sentiu Que nunca sentia Que ela sentiu Que nunca sentia E os dois Enlouqueceram É E tem essa coisa De ela falar Que sempre tomou De concepcional E babababá Mas na realidade A quebra da camisinha É uma coisa assim É O não verbalizado Que o compromisso Estava sendo Se estabeleceu E é assim Polêmicas a partes Polêmicas a partes Você sentiu A minha respiração É Polêmicas a partes Sobre A necessidade Da camisinha Inclusive Pra prevenção Ninguém transa Sem fazer um exame Pré-concebido Até pra ver Se tem Consiga essa liberdade E muita discussão Mas Conversas a partes É No mundo da ficção A retirada da camisinha É sinal de compromisso Ele finalmente Os dois Tem o ato De confiança É É isso Ele abriu a boca Chupando meu lábio inferior Minha língua Um calor Subiu em minha barriga E eu senti Como se fosse Dissolver Derreter Até eu não ser mais nada Além de um coração acelerado E membros Que se retorciam Junto aos membros dele Puxando nós dois Pro lado Até cairmos de vez No chão Sentiu o formato De sua ereção Raspar contra minha cintura E imaginei Por quanto tempo Ele estava assim Se estava pensando nisso Tanto quanto eu Eu queria Tocá-lo E observá-lo Gozar Como na festa Eu disse seu nome Odiando a maneira Como a minha voz Parecia Fraca e diferente Mas havia algo Diferente agora Algo selvagem Desesperado E eu queria mais Ele deitou seu corpo Sobre mim Acomodando os quadris Entre as minhas pernas Abertas Ele gemeu Ereto Entre minhas pernas Quando ele se ajeitou E a sua ereção Pressionou exatamente Contra o meu clitóris Deus Se eu gozar na minha calça Você será a única culpada Ele praguejou Abaixando-se novamente Para me beijar Mais forte e mais intenso Arrastando os dentes Em meu lábio inferior Passei minha mão Em seus cabelos E puxei-os com força Ouvindo sua respiração Enquanto ele embalava Contra mim Cada vez mais rápido Sentindo o resto do mundo Desaparecer Enquanto a sensação Entre as minhas pernas Crescia Tornando-se mais quente Mais urgente Eu queria cravar As minhas unhas Em minha pele E implorar Para ele tirar As minhas roupas Para me fuder E me fazer Continuar implorando Eu soltei um gemido E agarrei Sua camiseta Quando eu senti Um orgasmo iminente Que subia Por minhas costas Até explodir No meu peito Eu dei um grito Dizendo o seu nome E sentindo-o Acelerar os movimentos Seus dedos Pressionavam com força Minha cintura Enquanto ele Estocava uma Duas vezes Gemendo em meu pescoço Até finalmente Gozar também Meus membros Foram acordando De sua dormência Um a um Eu me sentia Pesada e acabada Tão exausta Que eu mal conseguia Manter os olhos abertos Não, é muito legal Porque tem uns detalhes Nos livros Que se você parar Para pensar Ele é muito mais Bem elaborado Do que Ficar descrevendo Diálogos Ah, você quer Assumir um compromisso Comigo? Ah, quero muito O cara contaminou Com a nariz E eu estou resfriado Meu nariz Está uma droga Agora Então vocês duas Podem contar para mim O que foi fazer Esses vários personagens Porque eu não dei Em nenhum momento Autorização Que entrasse um homem E fizesse o papel do homem Não é verdade? Ah, é verdade É, conta aí Porque até eu fiquei curiosa Com essa história É muito engraçada Vai ouvir, Marina Vai ouvir Porque na verdade A história Ela não é só Do ponto de vista Da menina Ela é do ponto de vista Do cara também Que é uma coisa Meio diferente Nesse tipo de livro Normalmente é sempre Do ponto de vista Da menina Ela olhando Para o cara Sentindo pelo cara Não sei o que e tal E nesse não Porque tem a hora Que é o cara Olhando para a menina E sentindo pela menina Sim E a gente tem que ser Esquizofrênica Isso Quando eles conversam Entre si Não é? É Eu agora sou ela Agora sou ele E aí você dá Aquele peso Aquela entonação Diferente Não é que você vai mudar A voz ali Ah, agora eu vou fazer A voz do cara Não, até porque Não é para ficar Algo assim Muito fake Nem caricato Isso Então você vai fazer Com a sua voz Normal Ou seja Uma menina É a mulher Toda hora Mas aqui Fica nítido Que já não é Mais Bom Agora é o cara Ah, agora é o pai Do cara Ah, agora é o amigo Agora é uma amiga dela Agora voltou para ela Então fica Essa Milhões de personagens Né? Esse jogo de vozes Assim O bom é que A autora Muito inteligentemente Em alguns momentos Ela fala Falou o fulano Incrementou o cicrano Não sei o que Que aí você fala Bom, ok Dá para entender Que é um diálogo Com várias pessoas E não é uma loucura Mas o legal O legal até Para acrescentar nisso Assim Sobre essa qualidade De vocês duas É que é uma coisa Que vem muito surgindo Aqui entre os narradores Da Toca Livros E a discussão De quem quer Narrar a audiolivro As pessoas chegam aqui E falam assim Olha, eu sei fazer vozinha Juro para Juro para vocês As pessoas veem Não, não precisa Olha, você vai fazer Dublagem, então Lá na É, mas A gente estava aqui Com a Paola Que é a Paola Molinari Que é uma grande dubladora Ela trabalha muito Com dublagem E narrou O Reinações de Narizinho E ela fez várias vozes Ela fala uma coisa Muito particular Que é Não adianta você Ser um grande zímio De modificar a sua voz Você tem que ir No entendimento da frase Do personagem Da intenção, né Da intenção Exato E até quando a autora Não nos dá Essas dicas Que você falou No texto, né Zezá Mas ao mesmo tempo Como você já vem Daquela pegada ali Você deu uma cara Para a menina Aí você deu uma outra cara Para o cara Então quando você Passa do diálogo dela Para ele Então você já começa A deixar o público Entender que agora É ele falando Mesmo que não Olha, agora É fulano falando Então o público Entende E no final Ele diz assim Pensei eu Ou então É Sei lá Algo dessa forma Ela disse Mas não preciso falar Quem, né Ou disse Chloe No caso é ele Falando Contando dele mesmo A intenção vale mais Quando somos dois A coisa fica mais tranquila Mas aquela hora lá Que junta A meia dúzia de amigo Mais o pai Mais a banho E pelo amor de Deus Você fala Cara, tem dez pessoas Falando ao mesmo tempo aqui E você vai modulando Os registros, né E o interessante é Que de repente É uma pessoa contando No caso é a noiva lá Contando E aí você faz A entonação Ou dá aquela voz Para outra personagem Que era, sei lá O tio, né O sogro Aí você fala daquela forma Com outro peso Com outro ritmo E aí no final Ela fala Disse, sei lá Will Will É, fulano É, mas até chegar aí Até chegar aí Eu preciso elogiar as duas Que foram nas intenções certas A gente consegue Obrigada Parabéns Parabéns Parabéns, Zéza A gente consegue entender Porque assim É muito melhor Você entender A dinâmica da personagem A psicose A psicologia da personagem A psicose A psicose A psicose, né Nesse caso A psicose Não, ali não há psicose Do que você tentar É todo mundo feel free É, do que você tentar É, é Criar vozes Porque uma hora Esse repertório vai acabar E vai ficar falso Vai ficar fake É Né E o ouvinte vai cansar Porque Aí um assunto que é sério Pode ficar muito cômico Porque às vezes Fazer vozinha Vai levar isso É Mas olha Eu tive uma ideia Agora Por que não Numa próxima Zéza O que você acha Da gente inventar Um sotaque diferente Para cada um Ai socorro Aí um pode ser Igual aquele judeu Olha Não Podem fazer isso Desse jeito Não Um povo lá Da minha terra Italiano É isso Aí pode ser nordestino Pode ser francês Com cada um com sotaque O que você acha Cleiton? Eu acho Eu acho Uma ideia abominável Mas a gente pode Tentar Mas a gente pode Mas se o playboy Abominável Abominável Mas a gente pode Tentar Lógico A Babilônia é resistível Ah Outra coisa também Que eu quero ressaltar É sempre a boa e velha Contribuição de Juscelino Filho Para a trilha sonora Ah Parabéns Juscelino Filho O Juscelino Filho Não está aqui hoje No podcast Mas ele está ali Ele está captando Ele é o nosso Google É o nosso Google E ele Porque Na verdade É um resumo geral Ele se baseou muito No que é o jazz Né A gente tentou fazer Vem de fazer Colocar um funk A gente A gente pensou No jazz Como uma coisa Um elemento sutil Para ambientar Tanto as cenas sexuais Sensacional Como as cenas amorosas Como as cenas engraçadas Bem mais sensual E o jazz é mais sensual Bem Bem Está tocando agora Está aí passando Então vocês já sabem Essa trilha do Juscelino Filho Para ambientar Todo o erotismo O lado amoroso E sensual Desses personagens Irresistíveis Agora você foi fofo Foi fofo Foi fofo Não esquecendo Que a putaria Também começou Deixa eu contar uma coisa A gente precisa Sair um pouco agora Da ficção E entrar na realidade E para isso Marina Que vai falar Do Manual mínimo Do casal swing Toca livros Apresenta O manual mínimo Do casal swing Olá Pratico swing Meus pensamentos Nem sempre éramos Só nós dois Enquanto Márcio Transava com a Marina Não parava de pensar Em outra mulher Junto com eles Com a Marina Acontecia a mesma coisa Na hora da transa Outros homens Passavam pela cabeça dela Horas como todo mundo Fomos ensinados Que isso não é certo Que um casal Tem que ficar ligado No outro E só O tempo todo E por isso Nunca falamos nada Sobre nossos pensamentos Pervertidos Com o outro Sempre guardamos Só para nós mesmos Achando que o outro Era o maior santo Do universo Mas que surpresa Gostosa Diga-se de passagem Quando descobrimos Que os dois Pensavam nas mesmas Aventuras sexuais A partir de então Resolvemos Pôr em prática Aquilo que sempre Imaginamos Aqui neste audiolivro Falo de nossas Aventuras sexuais Juntos Um do outro Descobrindo vontades Liberdades E limites Que colocam No relacionamento De casal A maior Complicidade Que duas pessoas Podem ter Com o passar Do tempo Percebemos Que existe Muito mais No swing Do que sexo E resolvi Contar para você Sobre o mundo Liberal Amor Amizade Saúde E relacionamento Liberal Tudo Com um toque De sensualidade E uma pitada E uma pitada De bom humor Escrito e narrado Por mim Marina Oba Parte prática É comigo Vamos falar de verdade É super legal Mas meu Tem que praticar Né É Então Conte pra gente Porque na realidade É uma biografia Né Marina Sim Basicamente É a história Minha E do Márcio Das nossas Descobertas Dentro do universo Do swing Basicamente é isso Mas assim A gente coloca Algumas coisas Que o pessoal No geral Não tem muita noção Né Porque quando você Joga essa palavra A primeira coisa Que vem na cabeça Das pessoas É sei lá Todo mundo Pelado Ninguém é de ninguém E cada um Faz o que quer Jogo Uma grande orgia Né Uma grande orgia Quando na realidade Existe uma Uma filosofia Existe regras Existem Preceitos Entendeu Existem Coisas Que a gente Etiqueta Entendeu Padrões de comportamento Que você Simplesmente Desconhece Se você Não Tá frequentando Esse ambiente E aí você Chega lá De repente Numa casa De swing Porque você Jamais Vai ser convidado Pra uma coisa Mais restrita Mais particular Se você Não conhecer Ninguém Então você Vai lá Pra casa De swing E aí você Acha que pode Fazer qualquer coisa A primeira Pessoa Que você Encosta a mão Ela já Briga com você Eu chamo segurança 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 te põe pra fora É Então bacana Isso Então tem tanta coisa Assim Ou seja Tem respeito Existe Muita coisa Que o pessoal Não fala Não faz ideia Não faz ideia E a ideia Do livro É justamente Um manual Então a gente Explica direitinho Como funciona Como é que você Vai fazer Pra chegar Numa pessoa Como é que você Vai fazer Pra conversar Com uma pessoa Quem conversa Com quem Então é mais ou menos Isso aí Uma coisinha Resumida É mínimo Mesmo Como diz o Tito Ou seja Tem todo um protocolo A seguir É isso Marina Exatamente E pelo que eu ouvi Do audiolivro Né O interessante Dos relatos De Marina É que É muito legal Porque a Marina Não fala só exatamente Da liberação Da Acho que a palavra Não é libertinagem Mas a A vivência Do universo Swing Não tá envolvido Só com sexo Tá envolvido Com outras questões Muito mais Abrangentes Né Eu gosto Quando por exemplo Marina Você comenta Sobre A prevenção Os excessos De drogas Em alguns departamentos E sobre a sua visão Crítica Social Por que não há Negro Muitos casais negros Na casa de Swing Acho aquilo incrível Porque assim A gente Eu nunca quis Que um Se um dia eu escrevesse Um livro Eu pensava assim Né Se um dia eu for escrever Alguma coisa Erótica Eu não quero fazer Do estilo conto Sabe Como Alguns livros Trazem Ou algumas pessoas Imaginam Né Que a gente Só vai falar De ato sexual Eu nunca quis fazer isso Tanto é que Eu acho que Eu não escrevi nada Em nenhum momento Nesse livro Você vai encontrar A interação sexual O que que eu quero trazer É justamente A parte intelectual Da coisa A compreensão Do funcionamento Do swing Entendeu O conceito Né Os conceitos Não é uma coisa Que você acorda Assim Ai vou fazer isso E não quero mais Não É tudo um conceito Mesmo Nossa Tem que ter Uma transformação Você tem que Pensar Diferente Você tem que Sair da bolha Do que a sociedade Te coloca Entendeu Porque Todo Ninguém Nasce E é educado Para ser Swinger Olha Você nasceu Você é uma gracinha Então vai se preparando Porque quando você crescer Você vai dar para Dois Três caras Ao mesmo tempo Não Muito pelo contrário O pessoal fala Não É só o teu marido Vai casar Vai ser fiel Vai ser boazinha Vai ser dona de casa Aquela coisa Né Do bela Recatada E do lar Né Eu já prefiro Colocar Bela Recatada Do lar E autêntica Porque aí Você pode fazer O que você realmente é Olha que bacana Que legal Assim E eu Fiquei muito Feliz em ouvir Por você Marina Porque o swing De uma certa forma Ele já está No fetiche Da vida moderna Né Sim O comentário entre amigos E tal E sempre realmente Assim Um ponto de vista masculino Sempre ele traz Esse lado mais machista Do Eu? Você é louco? Nunca vou levar minha mulher Para transar com alguém Mas se minha mulher permitir Eu quero transar com todas E É muito É É muito louco E no fundo Você ouve a Marina Você descobre Que é um universo Onde a mulher Tem um poder Imenso Aham A mulher manda Manda Isso é muito legal O homem É um acessório A parte Tão acessório Que uma vez Um colega meu Falou assim Marina Você precisa começar A escrever um pouquinho Dos homens Porque eu estou me sentindo Muito rejeitado aqui Eu vou na casa de swing E ninguém quer falar comigo Eu não posso chegar Perto de uma mulher Só minha mulher Que vai fazer as coisas Não Não dá Não dá Mas você escreve Não Mas eu li alguns contos E foi assim que eu até encontrei você Descobrindo novos autores Você escreve Você fala sobre respeito Você fala sobre Sobre É Como que eu vou dizer Acho que o respeito Já Já resume isso Assim Não é um lugar que é Liberto Que você Tem autoridade De De Lá E pirar Da forma Que você Quiser Sim É que quando a gente Fala de liberdade Eu principalmente Quando eu falo de liberdade Eu estou falando de uma liberdade Bem individualizada Entendeu Então Começa Uma liberdade Dentro do seu próprio relacionamento Se você não tem liberdade Para chegar para o seu marido E falar Puxa Eu gostaria de ser chupada hoje Como é que você vai ser feliz Entendeu Porque É difícil Então quando você O casal Na verdade Começa a entrar no meio do swing E ele Começa a ter essa abertura De conversa Um com o outro O relacionamento Fica muito mais fácil Porque Pensa assim Se ontem Eles estavam vendo Os dois Transando com outras pessoas Hoje é muito mais fácil De ele chegar para ela E falar assim Meu Eu detesto a bobrinha Não faz mais no almoço Para mim Adorei a relação É mais fácil De ela chegar para ele E falar assim Cara Não deixa mais a toalha Em cima da toalha molhada Pelo amor de Deus Sabe Não tem mais esse medo Entre aspas De conversar Coisas mais simples Do dia a dia Então Se um casal Que pratica swing Vai ter uma DR Ele vai ter uma DR Por causa de questões complexas Entendeu Ele não vai brigar Por causa da pasta de dente Por causa do sapato Que ficou fora do lugar Entendeu O swing Ele traz Essa profundidade Na relação E isso é muito legal E que ninguém fala É muito difícil De se ver isso Entendeu Que legal Marina Eu falo Eu tenho comentado aqui Com as pessoas Para ouvirem O audiolivro O manual mínimo Do casal swing Por essa particularidade As pessoas falam assim Mas Não quero Não quero ouvir Livro erótico Eu falo assim Não É quase um livro De autoconhecimento Autoajuda Vocês deveriam ouvir Até para vocês Entenderem O que é A descoberta individual Dessa pessoa É verdade É muito bacana É muito legal É muito legal E eu fiquei muito feliz De você ter aceitado O meu convite Para fazer o audiolivro Porque não há publicação Né Marina Não tem o livro físico Olha Do manual mínimo Não tem Eu gostaria até De fazer Mas Eu vou até contar Uma coisa aqui Eu conto as vezes Para as pessoas E eu dou risada De mim mesma Porque você falou Para mim Mas Marina Você não tem um livro Para a gente poder publicar Eu falei Pô livro Eu não tenho Eu escrevi uns negócios Assim que eu gostaria De repente um dia Publicar Mas Eu não sou escritora Na verdade Eu sou psicóloga E aí eu só coloco A minha visão De psicologia Dentro do relacionamento E da nossa prática E tal E aí eu fui anotando Algumas coisas Que eu achei Que seria legal Se um dia Eu escrevesse um livro Aí eu falei Cleiton Eu tenho umas anotações E aí eu mandei Para ele Mas eu estava Me achando orgulhosíssima Porque eu tinha conseguido Escrever 50 páginas Olha Yes 50 páginas Mandei para o Cleiton Aí ele olhou Ai legal Isso aqui dá Uma ótima introdução Putz Você é cara de pau Você queria que ela escrevesse 50 Gente Deixa eu ver Olha Já estou deixando Essa coisa Estou bom Estou legal Olha Eu vou Eu vou Eu vou explicar E ao mesmo tempo Vou me redimir Assim Explicar A explicação é a seguinte Aqui na Toca Livros A gente faz O audiolivro mínimo Aqui ele tem De 5 a 6 horas Né Aí depois ele vai aumentando Eu já fiz um audiolivro De 18 horas Eu sei Acho que o seu audiolivro Deu uma hora Marina É duas horas Duas horas Obrigado Duas horas E eu preciso dizer uma coisa Assim Apesar de ser um audiolivro curto Dentro dos parâmetros De audiolivros Que tem aqui dentro Da Toca Livros É um texto preciso E eu preciso falar Sobre a qualidade Da escrita Marina A gente Todo dia surge Um autor novo Né A pessoa de repente Acorda e fala assim Ai Quero ser o autor Ai caí da cama Você Ah vou escrever A pessoa A pessoa fala assim Ai minha vida Daria um livro Nossa E eu preciso contar Uma coisa pra você Que tá aí querendo escrever A vida de ninguém Dar um livro Mas uma análise profunda E saber discorrer Sobre isso Dar um livro Então Você Inclusive precisa olhar de fora E a Marina Faz isso muito bem Ela analisa A própria vida Um olhar de fora Um olhar crítico E escreve bem E isso só se dá Se você é um leitor Né Você É verdade Hoje em dia Todo mundo Cresce poeta Né Então Acorda de manhã Fala Ai que lindo Vou lá O sol me acordou Oh meu amor Vem logo com esse calor Segundo um proste da vida É um segundo Meu E as pessoas Não tem E eu vejo orgulhosos As pessoas falando Sabia Eu escrevi um livro Em um mês Uau Uau Se eu não me engano Eu acho que Amores no tempo Do cólera Foram sete Oito anos Sim gente Demora 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 muito E o que eu queria te falar Eu queria muito De repente Dar uma complementada No manual mínimo E deixar ali O manual máximo Entendeu Um dia desses Eu preciso ter tempo Para sentar e escrever Ah pode vir As outras edições O manual médio Né Complementações Ao mínimo Daqui aos três anos A gente vai subindo A graduação do manual Mas aí você pode ir até Com calma Porque cem anos de solidão Que é o livro Um dos livros preferidos Do nosso compositor Da casa Juscelino Filho É Que você chama de Guba Como é que você chama Zezer? Gabo O Gabo O Gabo É Do Gabriel Garcia Marx Ele Ele Levou dezessete anos Para escrever Dezessete anos Então assim Você quer escrever Na Pindaíba Isso Você quer É porque a gente Não ganha E a Marina A Marina tem dez anos De experiência E análise E além de tudo Ela tem uma formação Sólida E ela tem uma escrita Que é corrente Você ouve Você consegue absorver E você consegue refletir Ela não conta só o caso Ela bota você em reflexão Então as cinquenta páginas De introdução Marina São belas cinquenta páginas Essa parte de pôr em reflexão É culpa do meu lado psicológico Mas é legal mesmo Que você não dá a coisa mastigada Você instiga E faz com que a pessoa Também queira saber mais Por si mesma Porque também não adianta Você dar o manual mínimo E você explicar tudo Nos mínimos detalhes E a pessoa não Não se investigar também Tente instigar isso Lógico Até porque você está falando De sexo Que é uma coisa Que precisa ter Aquela vontade da pessoa E ela precisa ser muito livre Para escolher onde Com quem Por que Como Sabe Exatamente E eu falo muito Na questão da mulher Por causa Porque a gente sabe Nós mulheres Como a gente sofreu E ainda sofre Em determinadas áreas A gente não tem Muitas escolhas Essa é a verdade E aí quando chega Na hora do sexo Puxa vida Se eu não puder escolher Para quem que eu vou dar Onde eu vou dar Como que eu vou fazer isso Como que faz bem Como que gosta Como que dá prazer Exatamente Onde está o prazer Então é complicado Parece aquela velha piada Da menina que chega Para a mãe e fala assim Mãe o que é orgasmo A mãe fala Sei lá Responde pro seu pai Ele que sabe Pergunta pro seu pai Pergunta pro seu pai Nossa eu sou péssima Pra contar piada Vamos lá Você vê que todo mundo riu É Eu sou uma merda Eu sou uma merda Então Mas na realidade Eu preciso até contar Uma história Particular A gente fez um evento Na Feira Erótica De São Paulo Né Marina É na Erótica Experience Erótica Experience Que eu tive O prazer De estar lá O prazer de conhecer Uma casa de swing Porque a gente foi lá Também promover O audiolivro No Hot Bar Foi um dia Que eu fiquei Com febre Nossa Você lembra disso? Deu uma dó de você Uma dó Que linda Lá na entrada Vendendo audiolivro E jogado Mas foi uma experiência Muito positiva E eu encontrei Um praticante de swing Que se eu não me engano Ele falou que tinha No mínimo 13 anos de swing Que nunca iria Comprar aquele audiolivro Porque ele era Muito experiente Ah Mas isso É normal Pessoas fechadas Apesar de abertas É Sim Aí meu parceiro Aqui do trabalho Que é o Marcos Que lida com marketing Ele falou uma frase Incrível Ele falou assim Ué Você conhece por você Você consegue Olhar O que você faz Em outro ponto de vista Porra Aquilo foi do caralho Né Então assim Você aí Que é praticante do swing Você já conseguiu Olhar o swing Por outro ângulo E eu não estou falando Em outra posição Em outra visão Você está falando Literalmente Literalmente Estou falando Metaforicamente Você já ouve Apesar de literário Metaforicamente Isso é um reflexo Daquilo que a gente Vem dizendo Né Que as pessoas Têm uma ideia Do swing Mas não sabem Exatamente como funciona Então por exemplo Uma pessoa Que está dentro do swing Uma praticante do swing Com uma mentalidade Assim Super tradicional Super fechada É algo que Na verdade É muito mais comum De se encontrar Do que o que a gente imagina Né Pessoas de mente aberta E eu recebi aqui Um e-mail De uma pessoa Que comprou o audiolivre E ouviu Ele é praticante de swing Há 16 anos Marina Olha E ele falou uma coisa Bem bacana Que foi Eu não vou revelar O nome dele É um casal XPTO Eles falaram Uma coisa bem bacana Que foi assim É Olha Eu nunca tinha visto Apesar de ser praticante Entendido o swing Nesse ponto de vista Melhorou muito Minha relação com o swing Olha que legal Sim Estou vendo Bacana Bacana Exatamente Então Acho que o recado Está dado Hoje eu estive com Zez A Vivi Com Marina Para falar Exatamente Sobre isso Sobre o livro O audiolivreótico Para liberar Suas fantasias Aprender mais E o legal do audiolivre É isso também Você não precisa Estar com o livro Na mão Dentro do metrô lotado E todo mundo vendo O que você está lendo A capa do livro A capa do livro Não precisa disfarçar Colocar a revista Do tio Patinhas Não Você pode colocar Seus dois fones de ouvido E apreciar Um trabalho incrível De narração Interpretação E de texto Sobre esses três livros Esses três audiolivros Eróticos E para isso Você já sabe Tem que baixar O aplicativo Ou acessar O site www Nossa www É muito antigo Acessar TocaLivros.com Ou abaixar O aplicativo TocaLivros Tudo junto Ir lá Se cadastrar Que é super rápido Super dinâmico E adquirir O audiolivro Do seu gosto Um desses Três audiolivros Sobre Erotização Ok pessoal Vamos lá pessoal Ok É isso aí O pessoal somos nossos É vocês É aquele momento TocaLivros.com .br É aquele momento Que a gente se despede É Então Foi uma delícia Foi prazeroso Muito prazeroso Super têncido Para quem ouviu Também É Para nós foi Para nós foi Sim E eu também Eu também Foi uma experiência Única Né Eu tirei minha virgindade Falar sobre audiolivro Nem doeu Nem doeu Gente Nem doeu Vamos lá pessoal Divirtam-se Foi bem gostoso mesmo Ah que bacana E até mais pessoal Tchau 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 Qual que é o final? TocaLivros Apresentou Podcast AudioLivros Eróticos Com Cleiton Heringer E suas Três Erótiquetes Boa Boa Tchau 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 Tchau